É Tom Silva, Nayara pra galera E papai! Saró de novo Toca um chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro Saiu pra faculdade, foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Toca um chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro Saiu com o rapério e foi parar no meio do mato Ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro Saiu com o soro e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Paren de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Paren de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Com todo dia nessa luta, essa labuta Pare de enganar o xinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro Foi pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro Foi na faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Diretamente de São Paulo em Budazarte O nome já diz tudo, vale com isso, Manu Xau, papai